Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Sejam todos bem-vindos, Romeiros de Nossa Senhora Você que é aqui do Vale do Paraíba também, veio exar conosco Na liturgia de hoje nós veremos que a presença física de Jesus Junto dos apóstolos, ela vai passar Mas a sua ausência se fará presença por meio do Espírito Santo Que ele vai enviar junto do Pai Queimos em pé, irmãos e irmãos, vamos dar início Nossa liturgia eucarística com canto de entrada Acolhendo o Padre José Roberto Peçanha O missionário-redentorista irá presidir a Santa Missa Para nós, ministros, leitores E a todos nós, comunidade presente Nesta manhã aqui no Santuário Música Número 40 Novo sol brilhou A vida superou Sofrimento, dor e morte, tudo enfim Nosso olhar se abriu Deus mesmo se inculbeu De tomarmos pela mão assim O Deus de amor jamais se descuidou Em seu vigor Jesus ressuscitou O Deus de amor jamais se descuidou Em seu vigor Jesus ressuscitou Estender a mão, abrir o coração Estender a mão, abrir o coração Acolher, compartilhar e perdoar É fazer o céu, cumprir o seu papel Já na terra tem que vigorar O Deus de amor jamais se descuidou Em seu vigor Jesus ressuscitou O Deus de amor jamais se descuidou Em seu vigor Jesus ressuscitou Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria A você que nos acompanha pela rede aparecida de comunicação Como é bom vivermos num só coração Abrindo-nos totalmente para De fato O Espírito Santo Ser inspiração divina em nossa vida E a você que está presente neste Santuário Nacional Com o título muito profundo Sobre a pessoa de Maria Nossa Senhora da Conceição Aparecida Como é bom estarmos na casa da mãe Encontrarmos-nos como irmãos E entendermos que o Pai se faz presente Em nossa vida Deus Hoje celebramos o aniversário natalício Do Padre Adenilto Brás de Godói Missionário redentorista da província de São Paulo Também façamos memória Também façamos memória Dos falecidos Ele é de Espinelli Rocha Pacheco Dois anos de falecimento Se estivesse vivo hoje O Papa João Paulo II Estaria fazendo aniversário natalício Se estivesse viva também hoje Minha avó materna e madrinha de batismo Júlia Berto Sapateiro Estaria fazendo aniversário natalício Mas estão glorificados no Pai Vivendo o descanso eterno Ó Deus Quando saístes à frente do vosso povo Abrindo-lhe o caminho E habitando entre eles A terra estremeceu Fundiram-se os seus Ou seja Fundiram-se os céus Aleluia 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 Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém O Senhor que encaminha Os nossos corações Para o amor de Deus E a constância de Cristo Esteja convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo O Senhor Jesus Que nos convida À mesa da palavra E da Eucaristia Nos chama À conversão Mudança de vida Mudança de atitude Por isso Faça necessidade Que reconhecemos Todos os pecados Invocando A misericórdia Do Pai Senhor Que sois o eterno sacerdote Da nova aliança Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Cristo Cristo Que nos edificais Como pedras vivas No templo santo de Deus Tende piedade de nós Tende piedade de nós Tende piedade de nós Senhor Que nos tornais Com cidadãos dos santos No reino dos céus Tende piedade de nós Tende piedade de nós Tende piedade de nós Tende piedade de nós Que nos conduz A vida eterna Amém Oremos Elevando as mãos Ao seu coração Reclinando a cabeça Coloque a sua intenção Ó Deus Que fizestes o vosso povo Participar da vossa redenção Concedei que Nos alegremos Constantemente Com a ressurreição Do Senhor Que convosco Vive e reina Na unidade Do Espírito Santo Amém Leitura dos atos Dos apóstolos Naqueles dias Paulo deixou Atenas E foi para Corinto Aí encontrou um judeu Chamado Áquila Natural do ponto Que acabava de chegar Da Itália E a sua esposa Priscila Pois o imperador Cláudio Tinha decretado Que todos os judeus Saíssem de Roma Paulo entrou em contato Com eles E como tinham A mesma profissão Eram fabricantes De tendas Paulo passou A morar com eles E trabalhavam juntos Todos os sábados Paulo discutia Da sinagoga Procurando convencer Judeus e gregos Quando Silas E Temótio Chegaram da Macedônia Paulo dedicou-se Inteiramente A palavra Testemunhando Diante dos judeus Que Jesus Era o Messias Mas por causa Da resistência E blasfêmias Deles Paulo sacudiu As vestes E disse Vós sois Responsáveis Pelo que acontecer Eu não tenho culpa De agora em diante Vou dirigir-me Aos pagãos Então Saindo dali Paulo foi Para a casa De um pagão Um certo Tício Justo Adorador Do Deus Único Que morava Ao lado Da sinagoga Crispo O chefe Da sinagoga Acreditou No senhor Com toda Sua família E muitos Coríntios Que escutavam Paulo Acreditavam E recebiam O batismo Palavra Do senhor Graças a Deus O senhor Fez conhecer Seu poder Salvador Perante As nações O senhor Fez conhecer Seu poder Salvador E herante As nações Cantai ao senhor Deus Um canto Novo Porque ele Fez Prodígios Sua mão E o seu braço Forte Santo Alcançaram-lhe A vitória O senhor Fez conhecer Seu poder Salvador Perante As nações O senhor Fez conhecer A salvação E as nações Sua justiça Recordou O seu amor Sempre fiel Pela casa De Israel De Israel O senhor Fez conhecer Seu poder Salvador Perante As nações Os confins Do universo Contemplaram A salvação Do nosso Deus Aclamai Aclamai O senhor Deus A terra inteira Alegrai-vos E exultai O senhor Fez conhecer Seu poder Seu poder Salvador Perante As nações A salvação A salvação A salvação Aleluia Eu não vos deixarei órfãos, eu irei, mas voltarei E o vosso coração muito há de se alegrar Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo Disse Jesus aos seus discípulos Pouco tempo ainda E já não me vereis E outra vez Pouco tempo E me vereis de novo Alguns dos seus discípulos disseram então entre si O que significa o que Ele nos está dizendo Pouco tempo ainda E não me vereis E outra vez Pouco tempo E me vereis de novo E eu vou para junto do Pai Diziam pois O que significa este pouco tempo Não entendemos o que Ele quer dizer Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo Então disse-lhes Estáis discutindo entre vós Porque eu disse Pouco tempo E já não me vereis E outra vez Pouco tempo e me vereis Em verdade Em verdade vos digo Vós chorareis E vos lamentareis Mas o mundo se alegrará Vós ficareis tristes Mas a vossa tristeza Se transformará em alegria Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos Como é bom Vivermos Este momento fecundo da graça de Deus Seguem-nos da campanha Da rede aparecida De comunicação Vamos nos unir Que em nosso íntimo Se faz presente O dono da casa O Espírito Santo O Espírito Santo A casa É o coração Do ser humano É a alma É a mente É a consciência Onde o Espírito Santo Reside O tema Para vivermos Este momento Fecundo da graça de Deus Meus irmãos e minhas irmãs Presentes no santuário É uma oportunidade Para que nós nos unamos A quem está em sua casa Convivendo conosco Neste momento Num só coração E o coração É a morada De Deus Por isso o tema Diz da seguinte forma O discípulo de Jesus Guarda a palavra No coração E o lema Extraído lá no Capítulo 14 De João Versículo 23 Se alguém ama Guardará Minha palavra E meu pai O amará Viremos a ele E faremos nele Nossa morada Nessa belíssima Oração Jesus revela Que o defensor É o Espírito Santo Que vai permanecer No coração Dos discípulos Mas como manifestação Do amor do pai A serviço do Reino Segundo O evangelista Mateus O reino Sempre existiu No meio Da humanidade Desde Adão E Eva Sempre Se fez presente O reino De forma oculta Mas o reino É revelado Através Da bondade Através Da justiça Através Da solidariedade Através Do amor Fraterno Isto é O que está Na alma Da pessoa Se revela Através Da atitude Daquele Que é dotado Do Espírito De Deus E por isso Vive o mandamento Do amor Mas como Manifestação De Deus O guarda No coração Como palavra De Deus E Jesus E Jesus Dá o nome De morada O coração É a morada Do Espírito Santo E manifestação De Deus Através Dos atos Vividos Pelas pessoas Quem não Guarda Quem não guarda A palavra No coração Na mente Não conhece O amor Por isso O nega Negar o amor É negar A Deus Ainda que Possa Anunciar Com alegria Transmitindo O amor Através Dos lábios Não O ama Apenas Vive De aparência As palavras De Jesus No versículo 16 E o capítulo 16 De João Vai dizer Da seguinte De forma A esse Pouco Tempo Em que Não Me vereis E outra Vez Me vereis Significa A permanência Do Espírito Santo Porque Jesus Volta Para o Pai Mas O Espírito Santo Fará Morada No coração De todos Assim Como Fez Morada No coração Dos discípulos E o amor De Deus Se manifestará Em estado De comunhão Perpétua Com todos Os cristãos Católicos Ou toda A humanidade Quando Há Doação Total Vivendo O amor No Velho Testamento O Senhor Ele tinha Um interesse Muito Profundo Pelos Seus Seguidores E Delegava Sempre a palavra De forma De manifestação Mas Somente Aqueles Que Compreendiam O modo De ser Profeta Devemos Entender A palavra Profeta A palavra Profeta Significa O intérprete O intérprete De Deus O porta Voz De Deus Aquele Que fala Com os lábios De Deus Esse é o profeta Porque o coração Do profeta Era a morada De Deus Isto é O íntimo Do profeta Era a presença Divina E toda a ação Do profeta Era a ação De Deus Nele Muitos Foram Os profetas Muitos Ainda Continuam Sendo Profetas Mas De forma Discreta Porque Entravam No Espírito De Deus E viviam Em comunhão Com Ele Naquela época E continuam Vivendo Em comunhão Com Deus Em nossa Atualidade Porém A sociedade Atual Não percebe O grande As palavras Do grande Profeta Por que? São palavras Provocativas Chamando A atenção Para viver A novidade De Deus A ação Do Espírito Santo No íntimo Da pessoa Revelando-se Através Das atitudes E essas palavras Muitas vezes São mal Interpretadas E o grande Profeta Sempre é Perseguido Porque fala A verdade De Deus E falar A verdade De Deus É causa De perseguição Para o grande Anunciador Da palavra Porque não Fala Por si mesmo Mas é Deus Que age No profeta Quando se expressa O nome Da palavra De Deus Ela soava Naquela época Num sentido Profético E aparecia Em forma De chamado Chamado E continua Ainda aparecendo Em forma De chamado Porque Deus Chama pelo nome Chama pelo nome De José Chama pelo nome De João De Maria De Isabel De Ana De Luisa Deus chama pelo nome Eram muitos Os profetas Naquela época Mas a palavra Se dirigia De forma Pessoal A palavra Continua Ainda sendo Dirigida De forma Pessoal Porque o profeta Falava E continua Falando Em nome De Deus E sua profecia É manifestação De Deus Tanto naquela época O era Como ainda O é Mas em forma De Mensagem Mensagem O profeta É aquele Que interpreta E transmite Com alegria O recado De Deus Mas não Toma Toma Nenhuma decisão O profeta Nunca Toma Decisão E nem Faz uma Reflexão Própria De si Mesmo Mas apenas Ouve A voz De Deus Interpreta E comunica No novo Testamento A palavra É proferida Sobre a chegada E a vida De Jesus Porque Ela se fez Carne E veio Habitar No meio Do povo Para salvar O mundo Para salvar A humanidade Se no antigo Testamento O profeta Falava Em nome De Deus No novo Testamento Deus Mostra Sua face No filho Jesus Como profeta Juiz E legislador Quando se fala Da palavra Há uma grande Diferença Entre Jesus E qualquer Outro profeta Tanto Antes de Jesus Como em nossa Atualidade Ao falar Da palavra Há uma Grande Diferença Entre Jesus E os Profetas Não importa O tempo Sempre Há uma Grande Diferença A palavra Era Dirigida Por Deus E os Profetas Falavam Em nome De Deus A palavra Continua Sendo Dirigida Em nome De Deus Mas os Profetas Ainda Continuam Falando Em nome De Deus Mas em Jesus Há uma Identificação Direta 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 Com o Pai Porque ele É a palavra E fala E fala Autoridade Divina Aquilo que Jesus Fala É o próprio Pai Nele Porque ele É divino Embora Entendamos Que há Três pessoas Na Santíssima Trindade Porém existe Uma só Divindade E toda Ação De Jesus É ação Do Pai Nele Porque se faz Presente O Espírito Do Pai É no Filho Portanto As palavras De Jesus São as próprias Palavras De Deus Inspiração Divina Os discípulos Também acolheram A palavra Assim como Nós acolhemos Sempre a palavra Mas em nome Deles Os discípulos Acolhiam a palavra Em nome deles Nós acolhemos A palavra Em nosso nome E também Em nome Do Espírito Santo Vamos entender O que significa Isso Existe o grande Pregador O grande Anunciador Da palavra Abramos um parênteses Aqui para entender O grande Anunciador Da palavra A forma De proferir A palavra De Deus Transmite A alegria De Deus Esse grande Anunciador Não importa Quem o seja Ele é apenas Servo Da palavra Porque o protagonista É o próprio Espírito Por isso Que os discípulos Falavam em nome Deles E em nome Do Espírito Santo Mas eles Se colocavam Como servos E todos nós Como anunciadores Da palavra Somos servos Da palavra Mas quem é O protagonista O Espírito Santo É isso É isso que A mensagem Traz para nós E os discípulos Falam em nome Deles E em nome Do Espírito Santo Porque eles São servos Do Espírito Santo E o protagonista É o próprio Espírito Santo Que maravilha O cristão Católico Que é discípulo De Jesus Não procura Seus interesses Mas o projeto De vida De Jesus Que é a comunhão Da criatura Com o Criador Deus se manifesta Nessa comunhão Quando Alguém Faz a sua Vontade Anulando-se A si mesmo E vivendo Num só coração Com ele Santo Afonso Maria de Ligório Só para concluir Dizia da seguinte Forma Que há Duas vontades São duas Pessoas E duas Vontades A vontade Do ser humano E a vontade De Deus São duas Vontades Mas Prevalece Apenas Uma vontade Olha o segredo O coração Do ser humano É a morada De Deus A ação É toda Do Espírito Santo E quando A pessoa Anula A vontade Dela As palavras De Santo Afonso Maria de Ligório Quando a pessoa Anula a sua Vontade Deus Prevalece Na vida Dela E a vontade Da pessoa Não é a vontade Dela É a vontade De Deus Nela Existindo De duas Vontades Apenas uma Vontade A vontade De Deus Se revelando Na vontade Na vontade Da pessoa Isto é a vontade Da pessoa É a vontade De Deus Nela Ação total Do Espírito Santo Fazendo morada No coração E na mente E na mente Da pessoa Qual foi a atitude De Maria Segundo Santo Agostinho Muito antes De Maria Conceber Jesus Em seu seio Em seu ventre Já o havia Concebido em sua mente Em seu coração Isto é Maria Viveu numa Só vontade Com Deus E a vontade De Deus Prevaleceu Nela E toda a atitude Dela Era a vontade De Deus Nela Portanto O coração De Maria A mente De Maria Sempre foi A morada De Deus E não havia Espaço Para o pecado A não ser Ser Totalmente Inspirada Por este amor Chamado Deus Amém Preces da comunidade Senhor Deus Todo-Poderoso São felizes Os que Esperam Em vós Depositamos Confiantes Em vossas Mãos divinas Nossas preces Escutai-nos Iluminai-nos Senhor Com vossa luz Iluminai-nos Senhor Com vossa luz Vós que sois Amor sem fim Fortalecei Nossa vida No caminho De vosso filho Para que alcancemos A vida E a paz Iluminai-nos Senhor Com vossa luz Vós que sois Misericórdia Infinita Infinita Tocai No coração Dos cristãos Para que sejam Decididos Na defesa Da vida E da promoção Da justiça Iluminai-nos Senhor Com vossa luz Vós que sois Deis paciência Sua luz Convidado A fazer A sua oferta Ligando Para 0300 210 1210 Se a gente Chega até você É porque Você cuida Da gente Porque o coração Vive o mesmo amor A mesma inspiração Do Espírito Santo Cantemos Número 21 Eu creio No mundo novo Pois Cristo Ressuscitou Eu vejo Sua luz No povo Por isso Alegre sou Em toda Pequena oferta Na força Na força Da união No pobre Que se liberta Eu vejo Ressurreição Eu creio No mundo novo Pois Cristo Ressuscitou Eu vejo Sua luz No povo Por isso Alegre sou Na mão Na mão Que foi Estendida No dom Da libertação Nascendo Uma nova vida Eu vejo Ressurreição Eu creio No mundo novo Pois Cristo Pois Cristo Ressuscitou Eu vejo Sua luz No povo Por isso Alegre sou Nas flores Oferecidas E quando Se dá Perdão Nas dores Compadecidas Eu vejo Eu vejo Ressurreição Eu creio No mundo novo Pois Cristo Ressuscitou Eu vejo Sua luz No povo Por isso Alegre sou Orar Irmãos e irmãs Para que o nosso Sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória De seu nome Para o nosso bem De toda a Santa Igreja Subam até vós Ó Deus As nossas peces Com estas oferendas Para o sacrifício Afim de que Purificados Por vossa bondade Correspondamos Cada vez melhor Aos sacramentos Do vosso amor Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Corações ao alto Nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre Em todo lugar Mas sobretudo Neste tempo solene Em que Cristo Nossa Páscoa Foi imolado Pela obração De seu corpo Pregado na cruz Levou à plenitude Os sacrifícios Antigos Confiante Entregou Em vossas mãos Seu Espírito Cumprindo inteiramente A vossa santa vontade Revelando-se Ao mesmo tempo Sacerdote Altar e Cordeiro Por essa razão Transbordamos De alegria Pascal E celebramos A vossa glória Cantando A uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Osana 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 No alto dos céus Osana 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 No alto dos céus Bendito Que vem Em nome Do Senhor Osana 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 No alto dos céus Osana 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 No alto dos céus Na verdade, ó Pai Vós sois Santo E fonte De toda a santidade Santificai Pois estas oferendas Derramando sobre elas O vosso Espírito Afim de que se tornem Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Estando para ser entregue Abraçando livremente A paixão Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim Da ceia Ele tomou O cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Salvador do mundo Salvai-nos Vós que nos libertastes Pela cruz E ressurreição Celebrando Pois a memória Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei Ó Senhor A nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós Um só corpo E um só espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando Brandes E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também Dos nossos Irmãos E irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição E de todos Os que partiram Desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa paz Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos Enfim Nós vos pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos Participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José Seu esposo Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos Concedem-nos O convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Amém 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 Sinal de reconciliação E vínculo De união fraterna Rezemos juntos E com confiança A oração Que é a síntese Da vida De Jesus E ele ensinou Como viver Nele Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra E como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Ó Pai Dá-nos hoje A vossa paz Ajudados Pela vossa misericórdia Sejamos sempre Livres do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto Vivendo a esperança Aguardamos A vinda Do Cristo Salvador Vosso é o reino O poder e a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé Que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu O ordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes os convidados Para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira todo o pecado do mundo Senhor Não sou digno de quem treze Minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Corpo e o sangue de Cristo Nos guardem para a vida eterna Amém Cordeiro de Deus A beleza da vida, presente do amor sem igual, missão do teu povo escolhido, Senhor vem livrar-nos do mal. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Falar do teu Filho as nações, vivendo como ele viveu, missão do teu povo escolhido, Senhor vem cuidar do que é teu. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Erguer os que estão humilhados, doar-se aos pequenos, aos pobres, missão do teu povo escolhido, Senhor nossas forças redobre. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. E a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Aleluia! Oremos! Deus eterno e todo-poderoso, que pela ressurreição de Cristo, nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal, e infundir em nossos corações a fortaleza desse alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olhando para o nicho de Nossa Senhora, aparecida a imagem peregrina, vamos nos consagrar a ela. Padre Vítor Coelho de Almeida dizia, que quem se consagra a Nossa Senhora, consagra-se a Jesus. Consagremos-nos à Virgem Mãe de Deus. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de aparecida, espalhais de inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, Prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louvo e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, ós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José e da Virgem Mãe Aparecida. desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Na alegria do Cristo ressuscitado, ide em paz e que o Senhor sempre mais vos acompanhe. Graças a Deus. As mãos lá no alto, bem forte e bonito. Viva Nossa Senhora Aparecida. Viva. Viva a Rainha, a Rainha e Padroeira do Brasil. Viva. Viva Jesus Cristo. Viva. O Ressuscitado. Palmas para Jesus. Palmas para Nossa Senhora bem forte e bonito. Viva o Espírito Santo. Viva. Viva. Lindo Espírito de Deus, enchei os corações dos fiéis com vossos dons. Acendei neles o amor como um fogo abrasador. Vos pedimos, ó Senhor. Viva.